E despreguiçamos novamente. Mulheres e homens entre os 60 e os 101 anos estão a combater a solidão e o sofrimento através de um projeto de dança contemporânea inclusiva. Com doenças neurodegenerativas ou mobilidade reduzida e a viver em lares no Grande Porto, os utentes já constatam benefícios para a saúde física e mental. Não falha uma aula? Não. Não. Vem sempre? É isso? Então, logo que posso, se isto faz bem, as articulações funcionam. Não sei se sinto bem ou se sinto mal. Gosto ou não gosto? E gosto. E venho com os meus dois pés para esta aula. Isto quer dizer alguma coisa, não? As aulas fazem parte do projeto Tsugi Porto, que, através da dança, tenta humanizar a relação com o próprio corpo, mas também com o contexto da vida num lar. O objetivo também é, através das sessões da dança, poder convidar todas estas pessoas, através do seu corpo, a viajar para fora deste contexto do lar, trazendo para o corpo e para o movimento memórias, trazendo também este tempo presente, aqui e agora, celebrando a dança e celebrando a experiência de vida, mas também o tempo presente. A inclusão e um pequeno regresso à normalidade que o exercício permite são mesmo dos principais benefícios do projeto. O projeto em si, a mais-valia que tem, é que estamos a falar de uma inclusão. Portanto, em que a dança contemporânea não é só vista para uma determinada faixa etária, para determinadas pessoas, e não é preciso as pessoas terem um passado de dança, não é? A expressão do corpo é possível em qualquer idade. E tentamos também, de vez em quando, poder proporcionar estas sessões de dança fora do contexto físico dos lares, portanto, proporcionando aulas, encontros ao ar livre, nos teatros, portanto, quebrando realmente a rotina de vida dentro das instituições. O projeto Tsugi Porto abrange cerca de 90 idosos de lares e centros de dia, dos quais a maioria são mulheres.